Fala pessoal, beleza? Dá um voo aqui na mecânica palharina pra mais um vídeo aí pra vocês. Antes de começar esse vídeo aí, se inscreve no canal, se gostar desse vídeo aí, dá um joinha, porque esse vídeo aqui vai servir como um alerta aí pra nós consumidores na hora aí da compra de um carro aí. Todos nós, quando a gente vai trocar de carro, comprar um carro usado, a gente não quer se incomodar. Vai lá, tu troca o teu carro, compra um outro com a esperança. Não, agora eu vou comprar um altinho bom, um altinho bacana aí e deu revisadinha, tá tudo em dia, só andar. Mas eu vou usar esse aqui como um exemplo de situações que acontecem. Acontece com todo mundo, com todas as pessoas ou com a maioria dessas pessoas aí na compra de um carro novo. Já em inúmeros casos aí eu posso falar pra vocês aí que a gente já presenciou. E vou usar esse aqui como um exemplo, tá? Ele vai servir certinho aí pro exemplo que eu quero dar. Vamos começar aqui, ó. Deixa eu ligar a chave. Esse carro aqui, ele veio aqui pra nós com um problema de luz de injeção acesa no painel, tá? A luz de injeção tá acesa, então trouxeram pra nós, o cliente trouxe pra fazer um diagnóstico. Esse carro que foi adquirido há pouquíssimo tempo. E vamos ver aqui, o código defeito que tem nesse carro aqui é o som da lâmpada. Esses que vocês estão vendo, injetores aqui, isso aí esquece. Porque isso aqui foram, eu desliguei pra fazer alguns testes. O defeito mesmo que tem no carro é esse aqui, ó. Que ele tá dizendo, ó. Sonda lâmpada presente. Beleza. Só que o que que acontece? Esse carro aqui, deixa eu ver se tá ainda na mesma temperatura. Porque eu acabei funcionando... Ah, ele tá ainda, ó. Eu acabei funcionando pra fazer alguns testes. Mas olha, a temperatura da água, ó. Menos 40 graus. Então, sem dar partida nesse motor, eu já identifiquei que nós temos um problema de temperatura. A sonda é uma consequência aí de um problema de temperatura. Tá. Beleza. A gente já sabe que tem um problema de temperatura. Aí é o seguinte. Aí, a gente vem aqui no motor pra dar uma olhada. A gente vê aqui, ó. Olha aqui, olha o conector do sensor de temperatura, ó. Ó. Olha isso aqui. Tá quebrado o sensor. Ó, tá girando aqui a cabecinha, ó. Sensor quebrado. Então, resolvi, sem dar partida, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu fiz um teste. Eu fiz um teste de compressão do motor. Uma compressão relativa. Fiz uma compressão dinâmica, que é aquela com o relógio. E fiz também, junto com uma compressão relativa aqui pela queda e tensão da bateria, eu peguei um TVA na partida. Pegar ali a situação das válvulas na partida. E vem aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vamos começar aqui, ó. Aqui eu fiz uma compressão relativa. Então, aqui, ó. Eu tenho a ignição do cilindro 1, 3, 4, 2. E aqui é o 1 novamente. Aqui é a queda de tensão na bateria. Pode ver, ó. E o cilindro 1. Aí, esses 230 PSI é porque eu medi depois com o relógio. Então, o cilindro 1 deu 230, o 3, 240, o 4, 190. Aqui a gente é um Astra 2.0, flex já. E o cilindro 2, 240. Se a gente... Imagina... Pega essa linha imaginária aqui, ó. Vocês vão ver que o cilindro 2 é o que deu maior compressão. E o cilindro 1, o cilindro 1, deu um pouquinho menos que o cilindro 3. E o 4, que tem uma diferença maior, ele deu um pouquinho menos que o cilindro número 3, ó. Se vocês traçarem uma linha, vocês vão ver que o cilindro 3, ele tá um pouquinho mais pra baixo que os outros dois. Mas, enfim, ó. A gente tem uma diferença do cilindro 2, que deu mais PSI pro cilindro 4, a gente tem uma diferença de 20%. Que já pra um carro flex é uma diferença muito grande. Já ocasiona problemas. Aqui, eu tenho um TVA. Aqui, ó. Até botei válvulas aqui porque é um testinho de válvulas. A sequência de ignição é a mesma da anteriormente. Então, eu tenho, ó, admissão do 4, do 2, do 1 e do 3. Esse risco vermelho aqui, ó, representa a fase de admissão do cilindro número 1. Notem que, ó, se vocês traçarem uma linha aqui, ó, vocês vão ver que o cilindro 1 tá admitindo menos ar que os outros. Essa diferença de admissão, que é bem na explosão do 4, o 1 começa a diminuir. Quando explode o cilindro 4, que o pistão desce e o cilindro 1 desce admitindo. Essa diferença de admissão de ar pode estar vindo da deficiência de compressão do cilindro número 4. Como ele tem uma deficiência de compressão, a velocidade de giro do vira-brequim é menor, podendo ocasionar um baixo vácuo no cilindro 1. Como também a gente pode ter um problema de vedação de válvula de escape do cilindro 1. Resumindo, nós temos então um problema de compressão do motor, essa aqui é a compressão relativa, agora eu uni as duas imagens. Eu tenho então um problema de compressão e um problema de admissão do cilindro 1. Pode ter uma correlação entre elas, devido a velocidade do vira-brequim, como eu já falei, como também pode ter um problema de vedação de válvula, um dos dois. Então assim, resumindo, eu tenho um problema aqui de compressão do motor, eu tenho um problema de cabeçote. Então, qual é o intuito desse vídeo aqui? Mostrar para vocês o seguinte, muitas pessoas, e isso é normal, muitas pessoas tendem a comprar um carro usado, mas não tem aquela coisa, aquela cultura de, não, eu comprei, eu vou comprar o carro, esse é o carro que eu quero. A pessoa já escolheu, tem um objetivo que quer X caro, comprou aquele carro. O que falta para mim comprar esse carro? O aval do mecânico, do mecânico de confiança. Então, o que eu quero dizer? Levar esse carro e fazer um pré-diagnóstico, passar um scanner, fazer algumas verificações, hoje com os transdutores, quem trabalha com o osciloscópio, com os transdutores, como a gente, a gente consegue fazer esse teste aí, isso aqui eu fiz em, olha, não deu 10 minutos, eu fiz esses testezinhos aí. Fiz, salvei as imagens, depois faz a análise. Para a gente conseguir ver como é que está o estado do motor, uma compressão, o estado de compressão, o estado das válvulas, passar um scanner, ver se tem alguma falha, como está a leitura, como é que está a válvula. Então é isso, as pessoas acabam comprando o carro, mas às vezes não querem submeter a esse custo de pagar um diagnóstico, e eu estou falando de um carro que a pessoa já decidiu de comprar. Não estou falando de pegar aleatoriamente 5, 6, 10 carros. Claro que fica inviável pagar diagnóstico para tudo, para todos os carros, mas quando tu tem um carro já em vista, e é esse que eu quero, esse é dos meus sonhos, eu, na minha opinião, é vantagem pagar um pré-diagnóstico, a oficina provavelmente vai te cobrar um valor simbólico ali, só vai passar o scanner, fazer uma pequena varedura no sistema, para te passar a situação como está. Claro que às vezes a gente não consegue passar tudo como está, porque às vezes acabam cobrindo defeitos que tem no carro, que tu só vai ver ao longo do tempo. Mas esse tipo de problema consegue facilmente matar. Então imagina conseguir matar esse tipo de defeito antes de comprar o carro, antes de tu entrar numa fria. Assim não, assim já adquiriu, tu já adquiriu o teu carro, acaba ficando complicado. Por quê? Porque nesse caso aqui a gente já fez um pouco mais de diagnóstico, e qual que é o problema desse carro aqui? Bom, tem a sonda, beleza? Mas como eu falei, a sonda é uma consequência do problema. Qual que é o problema? Nós temos aí um problema de sensor temperatura, eu verifiquei, está sem válvula termostática, então esse carro tem dois problemas. Então só esses dois aí, carbonizou completamente o motor, vela não tem mais, pode ter ocasionado entupimento de injetor, carbonização das válvulas, deficiência de assentamento de válvulas, que pode ocasionar, pode não, ocasiona esse tipo de problema, um excesso de carbonização, que pode, dependendo do nível de carbonização depositada, cristalizada ali, pode acabar riscando o cilindro, ocasionando consumo de óleo, então é uma série de problemas. Ainda por cima, danificar a sonda, catalisador. Outro detalhe, esse Astra aqui, ele é 2004, outro detalhe, sistemas eletrônicos mais antigos, eles tendem a ser mais tolerantes a alguns tipos de problema. Se a gente pegasse esses mesmos problemas que estão aqui, e colocar num carro atual, 2014, 15, 16, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma chuva de falha. É P0300, é P301, 304, vai ter infinidades, catalisador já com problema, porque as centrais, a eletrônica atual, acaba não sendo tolerante. Qualquer probleminha, ela vai acender a luz e vai te acusar, e não tem o que fazer, tem que resolver. Não que aqui não tenha que resolver, tá? Mas acaba custando muito. Então imagina, a gente comprar um carro, com a esperança de que, agora eu tenho um altinho, posso viajar, posso fazer os meus negócios, meus briques e tal, passear, e entra, de onde que se comprou, já entrando na oficina, já com um orçamento alto. Então, e realmente sai um orçamento alto. E eu nem dei sequência, eu não sei como é que tá a bomba, eu não sei como é que tá, filtros, a gente só fez ali um pré-diagnóstico, que já, e já acabou parando, mas essas coisas também estão ruins. Olha o estado do arefecimento também, Vai trabalhar aqui no arefecimento, começa a estourar vazamento por tudo. E aí? Eu nem fiz avaliação, tá? Não fiz nada dessa parte aí. Mas só olhando o estado, então tu imagina comprar um carro, investir, sei lá, imagine aí o valor de um carro aí, imagina o valor de um carro que vocês gostariam de comprar, e já ter que entrar de arrancada com 2, 3 mil, 5 mil, suponhamos fazer um cabeçote, só que não é só o cabeçote, é arrefecimento, é alimentação, é ignição, é coreia, é uma pilha de coisa, entrar aí com 5, 6 mil de arrancada, mata qualquer pessoa, desanima, né? Então isso é um alerta, nós já pegamos casos, nós já vimos casos, das pessoas comprarem carros, já com airbag, e vai ver, a luz do airbag não acende, não, tá tudo certinho, ligou o carro, funcionou, tá tudo bacana, entra via scanner, vai lá, entra em airbag, bolsa presente, bolsa lá do passageiro presente, cinto presente, porque o que que fizeram? Estourou o airbag, troca, hoje tu consegue trocar direção, volante, trocar tudo, e aí dá um jeito de apagar a lâmpada do painel, então um item de segurança, tu acha que comprou um carro com airbag, e vai ver, cadê o airbag? E já tá eliminado, já vimos casos, em que a pessoa comprou o carro particular, e vai ligar o ar condicionado, não tem nenhum condensador aqui na frente, não tem nada, tudo capado, então aí vai ver um orçamento de ar condicionado, precisa 3, 4 mil, aí acaba desanimando, aí vende o alto, perde mais dinheiro ainda, então eu sempre quis fazer um vídeo desses, então aqui eu tive um exemplo perfeito para fazer, que é um alerta, não é uma pena que aconteceu isso daqui, com esse cliente aqui, mas infelizmente, são situações que vem acontecendo, hoje manter um carro não é barato, não as peças, quando tem muita coisa para fazer, se torna caro, o barato é fazer o preventivo, estragou uma coisinha, tu vai lá e troca, um cabo, uma vela, queimou uma bobina, tu troca a bobina, agora imagina ter que mexer em motor, faz motor, troca a coreia, é bomba, é arrefecimento, imagina viram situações em que qualquer um desanima, tá, então, falando de novo, procurem, antes de comprar, paguem um diagnóstico, paguem, vejam o mecânico de confiança, talvez a cliente há anos numa oficina, daqui a pouco a pessoa nem cobra, eu geralmente tenho clientes aqui, que a gente olha tudo, agenda, programa, a gente nem cobra, é cliente e tal, mas procurem, ó, eu pago o diagnóstico, mas boto o scanner, dá uma olhada, ainda mais hoje em dia, aqui, aqui não tem, aqui é só injeção eletrônica, aqui não tem nem ABS, nada, agora, pega um carro, ABS, airbag, módulo de carroceria, injeção, tu tem 20, 30 módulos, alarme, trava, vidro, ar-condicionado, hoje, né, tudo, então, entra painel, rede cam, hoje tem vários componentes, passa o scanner em tudo, dá uma olhada, vê se tem falha, às vezes, às vezes tu pega problemas, tu entra em carroceria, ou em painel, tu tem lá, falha de comunicação com o ECU, falha não reconhecida, vai ver, já é, a bateria já está indo, e muitas vezes, a gente passa um orçamento, do que tem para fazer, tudo, a pessoa cria uma expectativa, deposita suas fichas naquela manutenção, é feita aquela manutenção, aí quando vai andar com o carro, vê que ele não desenvolve toda a potência, aquele consumo, que imaginou, que agora vou ter um carro econômico, ele não fica tão econômico assim, vê que não, que percebe, que todo aquele dinheiro depositado, aquela confiança, aquela expectativa, em cima de uma melhora, acaba não se realizando, tá, então, são situações que acontecem, e outra também, vou falar para o, agora para o colega mecânico, aí, situações, exemplo aqui como essa, tem várias coisas para fazer, tem, tem várias coisas para fazer, tem um problema de compressão, tem também, se fosse fazer, tira a compressão, tira a parte de cabeçote, e a gente fosse corrigir todo o resto, sensor, colocar válvula, vela, cabo, limpeza de injetor, a gente verifica a bomba de combustível, vê como é que está, vai melhorar, vai melhorar, vai andar, claro que vai andar, está andando assim, tá, só o que acontece, pense em direito, às vezes, às vezes, a oficina quer, não, vamos pegar o serviço, vamos pegar, não, vamos perder a oportunidade, de ganhar, ganhar uns trocos em cima, só que a pessoa, o consumidor, ele cria, essa expectativa, de que vai ficar bom, que vai ficar 100%, mas não vai ficar 100%, tu vai ter uma marcha lenta irregular, não dá para prometer, um carro 100%, com marcha lenta bacana, consumo bacana, se a gente tem um motor quadrado, então, expliquem isso, para os seus clientes, para o consumidor, que não dá para fazer promessa, não dá para prometer, que vai melhorar, vai, mas vai ficar, não vai ter um consumo bacana, por causa da compressão, a marcha lenta, o motor vai ficar um pouquinho quadrado, vai ter um problema de estabilidade, marcha lenta, vai ter outros problemas, que virão, então, não dá para a gente, botar o cliente, numa fantasia, a gente tem que ser, preto no branco, vai ficar, dá para fazer, dá para dar uma ajeitada, claro que dá, mas não, mas deixar o cliente, consumidor, consciente, de que não vai ficar 100%, tá beleza? Então, isso aí, queria passar um pouquinho aí, para vocês, usar isso aqui como exemplo, tá, tanto para nós, a nossa profissão aí, o colega mecânico, como também o consumidor, que está pensando em trocar de carro, e isso vale para qualquer carro, tá, aqui a gente está com 2004, tá, vai dar, daria X valor, agora, se a gente pegar um carro atual, onde que muitas peças, é só via concessionária, onde que paralelo não dá certo, e aí, como é que fica? E nem entro na questão de linha diesel, onde que é, 10 vezes mais custoso, mais custoso o reparo, dependendo do que tem para fazer, tá, então, fiquem ligados, procurem, procurem o melhor aí, para não entrarem em fria, em outros problemas, e não sofrerem, com a questão pós compra, beleza pessoal? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo.